É o item de número 7, que trata da proposta de abertura de audiência pública, com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para a reorganização do Manual de Contabilidade do Setor Elétrico e Delegação de Competência para sua alteração. Diretor Relator, Tiago de Barros Correia. Então, o Decreto 82.962, de 29 de dezembro de 1978, instituiu o Plano de Contas do Serviço Público de Energia Elétrica, que ao longo do tempo sofreu diversas modificações para se adequar à legislação vigente à época. A Lei 9427, de 1996, ao mesmo tempo em que criou o Anel, delegou a ela a obrigação de simplificar o Plano de Contas para as empresas concessionárias do Serviço Público de Energia Elétrica com a segmentação das contas por tipo de atividade, de geração, transmissão ou de distribuição. E por meio da Resolução 1, de 24 de dezembro de 1997, foi estabelecido o Plano de Contas do Setor Elétrico. Após quase quatro anos, diante da necessidade de sua atualização, em face às alterações da legislação em geral e na regulamentação dos serviços públicos de energia elétrica em particular, foi instituído, por meio da Resolução 444, o Manual da Contabilidade do Serviço Público de Energia Elétrica. Desde então, o Manual da Contabilidade passou por algumas revisões pontuais, por resoluções ou mesmo por despacho, enquanto havia delegação de competência para este ato. Mas o grande março da Contabilidade do Setor Elétrico foi a instituição da Contabilidade Regulatória pela Resolução Normativa 396, de 23 de fevereiro de 2010. A Resolução Normativa 605, de 11 de março de 2014, atualizou o Manual da Contabilidade do Setor Elétrico para incorporar as mudanças nas práticas contábeis do setor, nos regulamentos da ANEL e nos pronunciamentos técnicos contábeis, que são os CPCs adotados no país. A Supreendência de Fiscalização Econômica Financeira, a SFF, por meio da nota técnica nº 245, apresentou uma proposta para a reorganização do Manual de Contabilidade e delegação de competências à SFF para sua alteração. Em 22 de janeiro de 2018, o processo foi a mim distribuído, é o relatório. O Procurador já se manifestou, então, a partir de seu plano de contas e demais diretrizes, o Manual de Contabilidade do Setor Elétrico deve, entre outros propósitos, permitir o registro contábil que é melhor reflita as operações dos agentes do setor elétrico. Ocorre que o dinamismo do setor elétrico impõe ao manual indesejáveis desatualizações impostas por frequentes alterações na legislação e regulação setorial. O formato atual do MCSE dificulta a tempestiva incorporação da evolução regulatória, devido à necessidade de abertura de inúmeras audiências públicas para acomodar tais evoluções ou conviver com períodos de desatualizações do manual. Tais períodos de desatualização têm levado a SFF a emitir todos os anos o denominado despacho de encerramento, como finalidade de orientar os agentes nos registros contábeis as operações surgidas naquele ano. A título de exemplo, o despacho de encerramento de 2015 tratou dos seguintes temas que surgiram ao longo do ano e que não possui orientação expressa no manual de contabilidade. As bandeiras tarifárias, a contabilização das demonstrações contábeis regulatórias dos ativos imobilizados das concessões de geração vencidas, a bonificação pela outorga e orientação sobre a forma de contabilização e indenização da RBC das transmissoras. A SFF destaca que dentre as mais comuns necessidades de alterações do MCSE é a criação de contas contábeis e técnicas de funcionamento do plano de contas. A criação de uma única rubrica contábil submete hoje ao rito processual que inclui a necessidade de audiência pública, incorrendo em curso processual incompatível com o impacto causado ao citado manual. Por isso, propõe a abertura de audiência pública visando a reestruturação do MCSE de modo organizado em duas dimensões, uma principiológica e outra procedimental. A dimensão principiológica do MCSE, nessa dimensão, será agrupada por temas ou capítulos que estejam sustentados intrinsecamente nos princípios contábeis geralmente aceitos, com pouco dinamismo evolutivo, e suas alterações causariam maior impacto nas corporações, seja de natureza financeira ou organizacional. Já na dimensão procedimental serão agrupados os temas ou capítulos com maior necessidade de atualização. Então, faça o dinamismo no setor elétrico, tais como a forma ou método de apresentação de um dado ou informação, não configurando inovação no campo jurídico e não trazendo por si uma nova obrigação de fazer agir. E, portanto, poderia ser ditado por ato da própria SFF. Então, aqui, em relação à proposta que veio da SFF e à proposta de relatoria, em vez de a gente deixar uma delegação para que ela altere um ato da diretoria, a gente poderia já dizer, lá na sessão procedimental, na principiológica, que os procedimentos são editados por ato da SFF, dados as seguintes diretrizes. E, a partir daí, é um ato dela. Então, não precisa nem da delegação, acho que fica mais adequado. Essa é uma pequena diferença entre o que vai estar lá na nota técnica da SFF e a proposta da relatoria. A seguir, apresenta as duas dimensões com as respectivas matérias alocadas a cada uma delas. Então, na dimensão principiológica, que é a competência da diretoria colegiada, abrangerá todas as matérias que estejam amarradas aos princípios contábeis geralmente aceitos e às diretrizes e premissas básicas, cuja atualização seja de grau pouco mutável e que afete os direitos e deveres dos agentes, podendo ou não incorrer em cursos financeiros relevantes, como a necessidade de participação e debate da sociedade. Dentre as matérias da dimensão principiológica, são destacadas a estrutura e premissas básicas de contabilização, a aplicabilidade de agentes alcançados pelo manual, principais premissas do sistema de contabilização, a estrutura da conta contábil, a instruções gerais que definem os prazos de envio às informações contábeis, as definições dos demonstrativos que acompanham a prestação no ódio de contas, o PAC, e os requisitos técnicos dos agidos contábeis para fins de segurança da informação. Já a dimensão procedimental, que seria de competência da SFF, alcançaria todas as matérias que estejam atreladas à forma ou ao método de apresentação de um dado ou informação. Para esses temas, a SFF poderá permitir o registro contábil apropriado nas operações estabelecidas nos regulamentos da agência, por meio da atualização permanente do plano de contas do MCSE. E a representação fidedigna dos demonstrativos contábeis regulatórios, resultando na melhor qualidade dos dados contábeis para os usuários dessas informações. A definição de que a dimensão procedimental será de competência da SFF permitirá os ajustes mais dinâmicos face aos regulamentos e necessidades fiscalizatórias a partir da emissão do despacho de alteração do MCSE, dentre as matérias da dimensão procedimental, nas quais se destacam as instruções contábeis, o elenco de contas, as técnicas de funcionamento e o roteiro para a elaboração e divulgação de informações contábeis, econômicas financeiras e socioambientais. Então, adiante do exposto, considerando o que acontece o processo 48.500.0017.04.2008, dígito 51, voto pela abertura de audiência pública para o intercâmbio documental no período de 1º de fevereiro a 19 de março de 2018, com a finalidade de colher subsídios para a organização do Manual de Contabilidade do Setor Elétrico e delegação de competência da SFF para a sua alteração. É o voto. Em discussão, claro que esse finalzinho aqui talvez tenha um ajuste, eu vi que você ficou em dúvida quando estava lendo. Não, mas acho que em termos da... A gente delega para ser um ato dela, ou porque eu acho que a delegação para atuar o ato da ANEL não... Mas acho que a redação pode ser essa. É claro que isso também vai ser discutido no curso da audiência, mas eu também penso como você. Eu acho que tem que estruturar o manual nessas duas partes. E até como princípio, certamente a SFF saberá calibrar isso, porque essa dinâmica que tem as alterações no aspecto mais operacional, mas também tem que ser cotejado com a certa estabilidade que tem que ter. Não pode ser um manual também, até porque senão o efeito comparativo depois e a dinâmica disso em termos do registro pode prejudicar sob maneira. Então, claro que oportunamente a gente pode discutir melhor isso, porque você citou como exemplo aqui, por exemplo, a criação de novas contas. Depende do nível de detalhamento que você fizer, você vai ter que alterar quase todo mês. Se você faz de uma forma mais agregada, você tem que alterar menos. Então, isso eu acho que é uma questão... Até o que norteou aquele comando, pode até parecer estranho lá no início da ANEL, de simplificar o manual, é nesse sentido. Quer dizer, tem que ser realmente um regulamento que tenha uma abordagem mais simplificada, mas que tem também essa certa estabilidade para não prejudicar essa informação no tempo e, inclusive, a sua comparação. Bem, Romeu, faço meus e os seus comentários na deliberação do item anterior. Eu não tive chance de me debruçar essa proposta de regulamento. O farei, até com minha assessoria, no curso da audiência pública. Mas já adianto que não tenho simpatia por delegação para alterações para a superintendência. É um tema sensível, envolve várias empresas de distribuição. Eu acho importante, a não ser que isso fique a soberbando, caso se constate que isso fique a soberbando indevidamente a diretoria, poderia se pensar na delegação. Uma preferência minha, mas na partida não tenho simpatia por esse ponto. Mas a gente vai ter a oportunidade de discutir e até na deliberação final debater esse tema. Ok, em votação. Voto com o relator. Então, também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu pela abertura de audiência pública por intercâmbio documental no período de 1º de fevereiro a 19 de março de 2018, com a finalidade de colher subsídios para a reorganização do manual de contabilidade e delegação de competência SFF para as suas alterações, ou aquela divisão de competências, como foi colocado. Próximo item.